É o simplão de tudo Arrumando meu velho baú Este álbum antigo encontrei Vendo fotos de minha família Numa grande viagem embarquei Suas páginas empoeiradas Me levaram de volta ao passar Me vieram lembranças de um tempo Que estava um pouco apagado Me lembrei dos finais de semana A família da Estância Lourenço Com garapa de cana a fazer Rapadura que prazer imenso Deitado na rede escutando As aves que coisa mais linda O sopro do vento e o monjolo Num doento com a água da pica Saudade Nada disso vai voltar Saudade da minha terra No amanhecer ao luar Saudade Nada disso vai voltar Saudade da minha terra A terra do amanhecer ao luar Perrante pachola Perrante pachola retrato Tesouro e o fazendão Os motores do carro fazendo O cantar do eixo no cocão O latim do barão ecoando Se a gente vinha da cidade Lamparina, luz de pirilampos Toda noite era felicidade Olá pessoal, tudo bem? Gente, estou em um lugar maravilhoso Aqui com o Armando Moraes Me trouxe Fala Armando, como é que você está? Aqui é Santa Maria do Rio do Peixe O Alto da Serra Aqui é o Alto da Serra, Armando Lugar bonito aqui, hein, Armando Lindo Uma reserva forestal Que foi mais lindo mesmo Vamos, Armando, ali pra trás Ali que é o pico que eles falam O pico é ali Ah, o pico é ali Tinha que estrada ir pra Congonhas Eu tenho sinal hoje Hoje não tem mais Ah, sim Vou até um papo pro meu amigo aqui Fala, meu amigo, beleza? Boa tarde Como é que é o seu nome? Afonso Afonso, ô Afonso Você está fazendo o que aqui hoje, Afonso? Estamos plantando café Plantando café? É Ah, mostra pra nós as mudas ali Vamos lá Vamos mostrar ali Aê, lasqueira, plantando café Isso aqui é sua mãe? É, é minha mãe Boa tarde Boa tarde Tudo bem? Tudo bom Está no pega aí? É É Ó, plantando café, rapaz Rapaz, é difícil o pessoal Nessa região plantar café, né Aqui que eu estou vendo agora, hein É Então aqui nós plantamos aqui Porque é Que não tem tanto perigo Assim de engiado Por causa de ser alto, né Ah, aqui não tem perigo de engiado Então Aham Vocês estão plantando bastante Pelo jeito que eu estou vendo aqui, ó É Em sítio, que nem o sítio pequeno, né Do pouco aproveitamento É muita pedra e lugar caído Sim É só O café vai bem O café vai bem É Vocês estão plantando ele, né Aqui, pra lá É Ah, entendi Aqui, pra cima aqui Pra cima aqui é mais É o café mesmo aqui, né Mais o café Pegou do meu tio pra cá, né Daí lá pra baixo Daí é o forte lá É o soja mesmo É o soja É Aqui é por causa dos morros O pessoal cria mais gado também, né É, por causa de ser mesmo Aham Plantou café A dona Vicentina também Lhe plantou um café também Aham Aqui não está perto da dona Vicentina ou não? Estamos, estamos sim É em linha reta, né Em linha reta Em linha reta, em linha reta está perto, né É Senão tem que voltar lá em Santa Maria Isso Gente, ó Santa Maria do Rio do Peixe, onde que é lá? Lá é Santa Maria do Rio do Peixe, ó Ó lá, dá pra ver até a igreja lá, né É É A câmera é boa, foca bem Foca bem Ali está o embornalzinho do trabalhador É Ali vem a comida, a marmita É Vamos mostrar pra nós, não Vocês estão plantando café ali? Vamos lá Vamos lá Vamos lá, gente Em Santa Maria do Rio do Peixe Ah, esteio aqui de vaca Coloca junto aí Coloca também O adubo também Aqui, né O adubo pra Pra raiz Ah, pra raiz Isso aqui é o calcário O calcário A terra que foi plantado Era cana, né Sim É muito ácida Ah, ela é muito ácida Aí tem que dar uma quebrada no ácido Aham E o café que você começou a plantar já é aqui Ah, aqui, ó Ó Esse aqui é o café É Quantos pés vocês vão plantar agora aí? Aqui já foi quase duas mil já nesse pedaço Ah, quase duas mil? É Rapaz, bastante, hein? Quase duas mil pés de café É Tudo plantado aqui já Então é que foi plantado largo, né? Sim Pra poder passar com o trator no meio Ah, entendi Depois pra passar grade Mas não, pra passar grade É Agora pra colher é tudo manual daí, né? É, isso Tudo manual, né? Mas onde que vem essa vontade de vocês plantar café? Ah, já é de família já, né? Do meu finado avô, né? Ah, do seu finado avô? É Você tem quantos anos? Eu tenho 26 26 anos É Você mora aqui mesmo? É Mora com seu pai e sua mãe? É, já faz uns 20 anos já que eu moro já nessa redondeza Essa redondeza É Quem mora ali embaixo? Só você, seu pai, sua mãe ou mora mais alguém? Só mais 6,3 6,3 E vocês plantam mais aqui o café e tem algum gado também? Então é, nós não vivemos só disso aqui, né? O café tem o café, o gado, né? Ah Tem o gado aí, daí planta o arroz, feijão também E você quis ficar no interior mesmo Morar no interior É Aqui tá, do jeito que tá, tá bom Eu tenho aí os meus gados aí, né? Ah, entendi Tá plantando o café aí, né? Vai Uma vidinha boa também, né? E o lugar também aqui, gente Eu já mostrei ali, ó O lugar aqui é muito maravilhoso O lugar muito top aqui Eu tava vendo que é um tatorzinho bem antigo também, né? É Que ele é o que? É um maciférgicos Que ele é o 65X 65X É É o veterano Veterano É o que Pega na lida, hein? É a revolução do agro Do agro É Aí começou tudo ali, né? Aceita tomar um café com nós, hein? Ah, mas o cafezinho aqui da roça? É Aceita Vamos tomar um golinho de café, ué? Beleza Tá ali no bordalzinho? É Ali Aí, gente, ó Tomar um café aqui, ó Direto da fonte Direto da fonte, né? É Tomar um cafezinho com os trabalhadores aqui Aí sim Aí Bota bem pouquinho que eu não tomo muito café, não Beleza Aí Aí tá bom Beleza pura Ó Rapaz, tá Top, hein? Ó Ó Ó Deus abençoe Amém Ó, gente Aqui, ó O bornauzinho que vem, ó Vem a merenda ali Tá o pãozinho Tá o café Aí sim, ó O pessoal aqui ainda usa o esquema do bornauzinho ainda, hein? É Ó Top, né? É Top Tem um cebolão na frente desse que ele vai ver Cebolão? É Quero Você dá pra comentar o senhor aqui Boa tarde, tudo bom? Boa tarde, bom O senhor que é o pai dele? Sou Ah, o senhor é o pai dele Faz tempo que vocês moram aqui nessa região aqui? Ah, eu sou nascido e criado aqui no município de Congonhas Ah, a senhora é nascido e criado aqui? É Hum E a senhora é da onde? A senhora é nascida aqui também, não? É, a gente é um Congonhas também Nasceu aqui também, na região também? Uhum Ah, entendi Meu pai veio no ano de 1951 para Congonhas 1951 Ele é mineiro Ele é mineiro de que lugar de Minas Gerais? Ouro Fino Ah, Ouro Fino Eu passo lá em Ouro Fino É Quando eu vou lá pra cima Ouro Fino é lá no Triângulo Mineiro, não é? É, fica perto É, perto do Triângulo Mineiro É Ele tá acompanhando nós aqui, gente Ele veio ver o filho dele que tá trabalhando aqui, né? Fiscalizando Tá fiscalizando Veio fiscalizar o filho Fiscalizando Fiscalizando ele É Vamos dar uma andada aqui, já faz tempo que o senhor não vem pra acabar roça mesmo Vamos dar uma andada aqui Vamos dar uma andada O que que é o cebolão que o senhor falou? O que que é o cebolão? É uma árvore Ah, uma árvore e cebolão É uma árvore e oqueada Oqueada Vamos lá, vamos lá ver, vamos lá ver então Vamos ali, vamos lá Pertinho aqui? É perto Vamos lá Vamos lá, você vai lá com nós? Vou lá Então vamos, vamos lá Vamos lá Vamos lá Esse café aqui já deu carga já ou não? Já Duas coletas Duas coletas? Duas Ah, deu duas coletas já Esse café aqui ele é novinho É novinho? É O Armando Moraes tá lá em cima mexendo com o gado Tá E essa casinha em cima aí, pra que que é? Esse daí é um vestido que faz pra guardar as coisas aí, esconder de chuva Ah, esconder de chuva É, guardar café Você já é casado não? Eu não Ah, não é casado ainda não? Não, ainda não Mas você já estudou tudo certinho? É, eu terminei o ensino médio Ah, o ensino médio É Entendi Olha lá a Sara A Vaca Olha lá a Sara Que vão curar ela, eu acho Que vão curar a Vaca E nós também vamos plantar café aqui Ah, aqui vamos plantar café também Gente, ó A imagem da roça deles aqui, ó A Santa Maria lá Aqui um tempo aqui era tudo café, velho Formado Aqui já arrancou Ah, aqui era tudo café? É Já arrancou, daí agora O Fih tá plantando O Fih agora tá animado É O Fih tá animado agora Agora é com ele, né? Agora é com ele O senhor tinha que fazer, o senhor já fez, né? Ah, fazer da moda do outro O que tinha que fazer, já fiz Baneiro que já deu cacho Já Tô brincando Quantos anos o senhor tem? Ah, tô com... Vou indo pra 54 54? Ah, então tá novo de tudo É, só que como já tá Tem problema de saúde Tem problema de saúde, né? Ah, então Tem problema de saúde, já não pode trabalhar mais, né? É, vários problemas Sim Hum, entendi Complica Onde que é o cebolão que ele falou? Eu tenho que atravessar aqui Vamos lá Mais ou menos na reta daquela árvore Que ela levou na alta Ah, tá, vamos lá Aqui onde o senhor mora aqui, antigamente, morava muito mais gente, não? Ah, aqui morava, hein? É 40 anos atrás que era cheio de morador Cheio de morador? Aqui nesse morro também, tudo? Tem a casa pra cima Aqui é bem na reta do carro, lá, ó Hoje, se você andar por aqui, vai dar uma volta aí, você vê, tem muito vestígio de casa É, rapaz Aqui era povoado Ali tinha casa também, não tinha aquela camaneta, tal, camaneta ali, ó Cebolão, cebolão, cebolão é uma árvona grandona Uma árvore grande De quantos anos? Rapaz, a idade dela, não sei não, é? Ela é uma antiga, quebrou, né? Mas desde quando o senhor conhece por gente, já tem ali Ah, tem Já tem É Sim Rapaz, que coisa mais linda esse morro pra cima, aí, ó Gente, olha o Armando Moraes, tá lá cuidando do gado dele, lá Olha lá Armando Moraes E como que é seu nome, hein? Meu nome é Denilson Denilson? Então, ô, Denilson, onde você gravou lá na Bruna, lá, lá naquele último piquinho De lá, ali, ó Ah, ali a casa da Bruna, ali? É, aham, é lá Ah, lá, lá É Ah, bem naquele pico lá, então, assim, ó É, aham Ah, é da Bruna, lá E aqui parece que é perto, né? É Aqui tem como sair na estrada, que vai pra casa dela, em cima, não? De a pé, sim De a pé, sim De a pé, sim De a pé, sim De a pé, vai Aham Antigamente, uma estrada que fazia assim, assim, ia sair lá na outra estrada, lá em cima Ah, ia sair lá em cima Agora virou o mato Agora virou o mato Vamos lá, gente Vamos dar um abraço pro pessoal aí, que curte o canal, simplão de tudo, hein? Hoje estamos aqui, em Santa Maria, do Rio do Peixe É, gente Essa região aqui ainda, hein? Felizmente, ainda tem bastante pessoas que ainda moram ainda, mas Deve ser o quê? Uns 10% do pessoal que morava aqui antigamente? Não dá Não dá 10%? Não dá, não Não dá, não? Hoje, só ali, o patrimônio onde você passou ali, a maioria é todo aposentado Todo aposentado? É Só os aposentados Porque não tem emprego, pessoal É, tinha a usina ali, não sei se você conhece ou ouviu falar dela Aham, sim Então, ela ainda funciona, né? Mas bem precário hoje, né? Bem precário É, aham E daí ela, quando estava todo vapor ali, tinha muito funcionário, né? As famílias moravam por perto aí, né? Entende Eu sustentava o povão daí O pessoal mais novo vai tudo embora daí É, isso Mas você ainda, eu acho que você fez uma boa escolha, viu, cara? É porque, que nem eu tenho o pai, tem o sítio aí, né? E, que nem eu tenho o gado aí, né? A gente não vive só disso, vai fazendo uma coisa aqui, outra ali É Você varia bastante, né? É É, vai É, bastante atividade, né? É, isso Quando um não dá, outra coisa dá, né? É, aham O gado não der, dá o café, vai a horta É, entendi Aham Vamos conseguir, só que vai conseguir passar aqui? Só que vai conseguir passar aqui? Pode passar aqui Eu pular, é É, vamos lá Vocês passando, eu passo Deixa eu chegar lá pra vocês passar aqui, vai lá Pode ver, senhor Olha aí pra mim, então, filho Você quer que eu segure pra você? Segura aqui, segura aqui Beleza Segura aí Espera aí que eu passo aqui Ai, ai, calma ali Eu vou passar seca aqui Aí Vamos lá, vocês travessam aí Eu não entendi o que o senhor falou Quero tudo, quero fazer do meu pai Ah, quero fazer do seu pai? Daí agora que Daí na época meu pai repartiu fazendo Daí ele Trabalhou ainda Comprou mais um sítio Depois que repartiu a fazenda Uhum Daí aqui Daí trocou o sítio lá no Nesse daqui que era de minha irmã Daí depois faleceu Daí venderam A turma vendeu Feio inventar e repartiu Então o senhor ficou na parte Que era dele também Que é uma herança, não? Isso Era Era oitenta e sete alqueira e meio Sim A fazenda dele Sim Mas depois que ele Repartiu a fazenda Ele comprou mais um sítio Daí esse que era dele Era dele É Já falecido já então seu pai É Daí depois de faleceu De repartiu Com quantos anos que ele faleceu Oitenta e seis anos Oitenta e seis anos Você está com cinquenta e quanto você falou Cinquenta e Vou fazer cinquenta e quatro Está novo de tudo, né? É, mas como disse Está bem estragado Está bem estragado Já baquiou um pouco, né? Coluna, tudo, né? Como disse Artrose É Mas ainda bem que o senhor Está aguentando acompanhar nós Na entrevista aqui Está bom, né? É Agora está pensando O Afonso sabe onde é lá E ele leva você Ah, então está bom O senhor vai ficar aqui Ou eu vou lá então O senhor não vai aguentar Chegar até lá Então tá Eu vou com ele lá Vamos lá então Vamos lá Vamos lá E o Afonso Os cachorrinhos É os amigos, né? É Os cachorrinhos É os amigos É Amigo de todas as horas Todas as horas Rapaz, eu vou falar para você Eu moro aqui No lugar Mas esse cebolão aí Acho que vai ter Até surpresa Vamos ver se ele está Está de pé ainda Ah, você não caiu Cebolão É, cebolão Vamos lá A gente vê o cebolão Olha que árvore bonita Aquela grandona Aquela aqui Aquela grandona ali Essas uma aqui É a paineira Ah, é a paineira Já ouviu falar já? Já ouviu falar Essa aí pelo jeito É centenária também Essa árvore, não é não? A outra ali você vai ver Essa daqui é Ainda é fina Ainda é fina Ainda é fina É, vamos lá Ah, essa aqui ainda é fina Ainda é perto da outra Ainda Vamos lá Trocar de trocar não, né rapaz O velho é gostoso Você está caminhando Andando, né? É Ah, nem se compara A vida na cidade Para quem gosta Dessa luta É outra vida Eu acho que eu já tinha visto você já Alguma vez Rapaz, é Com a gente conversando Você até parece que se conhece Há algum tempo É, até parece Eu acho que já conheço você já Eita lasqueira A árvore Aquela grandona Que vai ser o cebolão ou não? Ah, o cebolão está mais caro Ah, está mais para lá Ela chama atenção também, né? Sim, chama atenção É, menina É árvore centenária, hein, cara Arvore centenária, gente Ô, Afonso Essa aqui é paineira também? É Essa daí é paineira Rapaz Eu vou chegar perto dela também aqui Beleza Menina, que árvore linda, cara É Olha, gente Que árvore É difícil uma árvore desse tamanho, cara É Rapaz Do céu Talvez quem está vendo assim por vídeo Não tem muita noção Mas é bem grande mesmo É bem grande É Ó, gente A altura de um prédio, né? A altura de um prédio É E a grossura dela também, rapaz Essa árvore aqui eu preciso de Precisa de uns Três, mais ou menos Quatro Uns três de nós É, eu acho que Uns três ou mais, né? Três ou mais É Aí, gente Que árvore grossona, hein? Olha Olha só É igual você falou De repente no vídeo Você não vai ter tanta noção, né? E olha esse pôr aqui É Olha esse pôr aqui Não quero subir nela, não é não? Dá pra brincar Olha lá, ó Ó Ó É, pra dar uma balançada Rapaz Quer subir aí, ser mago? Você faz só pra lá em cima Tô brincando Vai ter um pedaço pra ver aí Vai lá, ó Olha lá Olha lá Vai pro vídeo cacetado É, vai pro vídeo cacetado, é Menino do céu, olha Rapaz E é forte esse pôr, hein? É, não é forte É, não quebra com você, não É Que top, cara Essa árvore, hein? Muito filé Vamos lá ver o cebolão, então Vamos ver o cebolão Deixa eu só pegar os boi lá embaixo Se você quiser, eu Olha aí os boi lá embaixo Vem, ah Eu tô fazendo um pouco de silêncio Porque se eu não me engano Acho que tem abelha aqui Hum, olha o urubu Ah, tem abelha Tem que conversar abaixo, então É, eu vou dar uma olhada Ver se eu escuto já Tá, beleza Ele vai lá ver se não tem abelha, gente Porque abelha é terrível, hein? Que lugar lindo, né, gente? Deixa eu dar um zoom aqui Pegar lá, né? Ah, na frente, né? Ó Tem uma represa lá Olha que bonito Esse lugar aqui é lindo Essas montanhas Pessoal aqui é Privilegiado de morar em Nova Gardaí Sim, gente Que lugar maravilhoso Pra ver se não tem abelha A abelha da Europa é braba, hein, gente? O Afonso, mas é grande essa erva, hein, cara? Menino do céu Olha aí Olha aqui Aí ela é oqueada Vou subir aí já Gente, olha o tamanho dessa erva aqui Olha só Olha aí Menino Esse aqui é o cebolão, então O cebolão Ah, seu pai não cantava vim aqui mesmo, não Ai, as quebra As cor não ranha-gato Você quer que eu deite pra Deitar ele aqui? Aqui, só aqui, ó O que eu vou beirando aqui, ó? O que eu vou beirando aqui? Olha aqui Pode vir Ó, um buracão aqui Pode ter cobra, né? Tem, tem um Eu acho que eu vi um ovo ali Aqui, um burbu Um burbu Bem grande Deixa eu ver aqui Rapaz, olha Rapaz, que lugar, hein, menino? Olha só Consegue ver As imagens lá de longe Ih, aqui o pezão da árvore aqui, hein, velho? Filma aí o oco dela Filma o oco aqui da árvore Ah, rapaz, dá uma casa aqui dentro, hein? Você viu só? Olha aí, gente Dá uma casa aqui no oco aqui Olha só Eita, lasquinha Tem um ovo lá no campo Bem lá no É onde? Ah, sabe que é o ovo de urubu? Rapaz, eu acho que é Hum, é que o ovo de urubu tava aqui perto, né? É, é Olha lá, gente, nunca vi o ovo de urubu aqui lá, ó É Tamanho de ovo de galinha, né? Rapaz, de pato É, tamanho de ovo de pato É, ovo de pato Gente Debaixo desse Desse cebolão aqui, ó Ó Dá um Dá Dá pra ficar umas três pessoas aqui Umas três pessoas Muito mais, né? É Olha só, gente Olha Olha só Um pouco da árvore Aqui em cima É grande, hein, cara? É É grande Chega que tá bem batido aqui, né? É Olha só Será que é o bicho, né? Bicho que entra aqui, né? É Que bicho será que entra aqui? Será que é mais os passarinhos? Será que é tudo tipo de bicho? Ah, rapaz, eu acho que é mais o urubu Acho que é o urubu mesmo, né? Porque até a onça entra aqui, não entra, não? Ah, rapaz Depende, né? Depende da onça, né? É A casa dá pra caber umas quatro onças aqui dentro Aqui ou mais Olha Aqui nesse verdinho aqui É Mas geralmente é quem gosta Acho que Desse lugar, assim, pedra, né? Se colocar assim É aquele Cateto, né? Ah, o cateto gosta de ficar, né? Sim Vamos descer por aí, então? Vamos Bom, gente, isso aqui é o cebolão É o cebolão É Canal simplão de tudo, gente Mostra um pouco de cada coisa, hein? Hoje estamos mostrando aqui o pé de cebolão Beleza Aqui tem espinho, cuidado, ó Aí Que lugar bonito, gente A ave lá Oi Oi Já que você vem direto pra cá Qualquer dia dá pra nós marcar De ir na Pouco pra frente daqui, ó Hum Numa tal da pedra virtuosa Pedra virtuosa? É É um paladão de pedra Dá uns Aproximadamente uns cinquenta Sessenta metros de altura Eita Por um quilômetro de extensão, mais ou menos Um quilômetro de extensão? É Ah, então é grande Longe, cara Grande Eu venho, hein, sim É longe esse lugar da pedra virtuosa? Não, é perto É perto daqui Tem que passar o patrimônio Do Santa Maria E o Vitópolis ali É uns Cinco quilômetros, mais ou menos Então você mora bem lá Na entremos lá Não tá aquela porteira lá, né? Isso, é Uma hora eu venho, vamos lá Um dia que estiver meio tranquilo Vamos lá Vamos lá Com certeza, vamos lá Gostei do seu jeito Você é uma pessoa É um jeitão do interior É um jeitão do interior E outra E sabe receber as pessoas Conversar, né? É É, difícil pessoas desse jeito Vamos lá, gente Voltar lá na roça de novo Terminaram a lida de vocês lá? Como é que é teu nome? Meu nome é Tonhão 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 de pega-boi? Pegador de boi Pegador de boi? É, pegador de boi Esse é meu parante do Sajão berranteiro Esse é parante do Sajão berranteiro Matador de onça Matador de onça Alfonso O seu pai estava falando Que aqui tinha casa antigamente? É, pra cima Ah, pra cima lá Pé de serra aqui Era movimentado Era movimentado? É Olha só, gente Lugar aqui Saber que já morou gente Aqui nessa região Olha só Mas daí era mais pra cima Então Aqui era estrada Antigamente, não? Não, a estrada passava Pra outro lugar A casa era num coqueiro Ah, eu tô vendo Os coqueiros em cima Eu tô vendo A casa é lá no coqueiro Então, olha lá Coqueiro lá Bacana, hein? É Olha, Armando Bonita aqui essa região, né? Bonita Rapaz do céu Ó, eu tenho uns amigos meus Eles, né? Eles tinham uma estrada aqui Que cruzavam antigamente aqui, né? Ali, não É a estrada que cruzava aqui? Que o pessoal conta Eu já até passei por ela já Aonde você passou? Por essa estrada aí Que você tá falando aí Então Então, aqui tinha uma estrada aqui Que chamava Sai no lado alto da serra Um lugar que chamava Cabeceiro do Rio Congonha, né? Que eles falam, né? Morava um pessoal antigo Pra aqui Itália Ernesto Barro Muito pessoal da Cornação Cristã Tinha um homem que morava Seu Messias Pedro, sabe? Tem uns parentes dele Sabe o quê? Muito amigo meu Então, eles cruzavam lá Eles cruzavam por aqui Desciaia a cavalo aqui Aí ia lá em Santa Maria Atender culto da Cornação Cristã Lá em Cornação Cristã Ah, desciaia a cavalo aqui? Desciaia a cavalo Os caras iam lá na igrejinha em Santa Maria Da Cornação Cristã O povo cruzava aqui Ô, irmão Mas você chegou a passar nesse estrada também? Não, não Não cheguei não Você não Você é novo, irmão Você não tem nem 70 anos ainda, né? Não tem Só com 58 anos 58 anos Mas eu converso com o pessoal E sei das histórias, né? Não é do seu tempo, né, irmão? É Mas meu avô Que não é muito por aqui, ó Teu avô? O Pedro Neves, né? O Pedro Vale, né? Ô, irmão Mas bonito onde estão seus gados aqui, hein, cara? Olha aí Olha que lugar bonito, cara Olha isso, ó Olha aí Olha pra você assim, ó Olha lá Olha lá Olha só Ô, Afonso Afonso Ô, desculpa aí Ó, aquele ali é Jaracachá Dizem que esse daí Não é bem O Jaracachá Dá pra fazer um doce Qual, Armando? Aquela que a foia larga ali? O Jaracachá mesmo Ele tem espinho, né? Aquela foia ali, Armando? Vamos fazer um filmagem Vem cá Vamos lá Dá o doce também Vamos lá acompanhar o Armando Moraes Aqui em Santa Maria do Rio do Peixe Um abraço pro pessoal Que curte o canal Simplão de tudo, hein? Um abraço também pro meu amigo Dorival Romera Tá sempre curtindo o nosso canal Dorival Romera Vamos lá, né, Armando? No pé da serra Pera aqui pra você, Armando Ergue pra mim, Armando Armando, ergue pra mim aqui Ergue pra mim Vamos cruzar uma cerca aqui Vamos lá Tá bom pra pular a cerca ainda Armando, céu Tá muito fora de forma, Armando Tem que caminhar bastante É Ó, pessoal Não vamos entrar no lugar Aqui é o serral Olha o que eu falei pra vocês Ali da serra Aqui do outro lado da serra Tem uma estrada Que foi cruzada Antigamente Olha que lugar bonito Aqui nós vamos chegar no mar Numa árvore de gestão maior Vamos chegar naquela árvore pequena Nós vamos contar uma história Olha, irmão Olha o pézinho de limão Ele tá carregado Limão rosa Limão rosa Gente, olha o mergulhão Até bonito hoje, hein? Olha Lindo aqui Essa madeira aqui É que não tem uma árvore grande A pequena A gestão maior Não, olha essa aqui Esse aqui É sabe que se chama Jaracachá Esse é muito antigo Nossas avó Visavó Ainda tem um pessoal Que dá farinha Eles faziam farinha E dá um doce muito gostoso De doce de Jaracachá Dá um doce muito gostoso Esse aqui é o da fruta? Esse É, se eu não me engano Ele dá uma fruta sim Porque tem uns que o pessoal Faz até do talo Que não é um Esse dá o talo É corto ele da madeira Que faz rala Ah, que rala a madeira, né? É Doce de Jaracachá Muito bom Ah, entendi Aqui, parece que tem um frutinho Aqui, irmão, mandou Ó Isso, tá verdade Pega lá, puxa lá Puxa lá Ih, agora vai dar um espinho Cuidado do espinho Deixa eu puxar o espinho Pra esse aqui Aí Aí Ah, esse aqui É a frutinha de Jaracachá Ah, tem uma frutinha Ah, frutinha de Jaracachá Aí, ó Essa aí é aquela Que tem que colocar na água Pra poder sair o É, tem que curtir Dá um doce muito gostoso Olha lá Olha lá, mais lá Sim E Jaracachá, ó Ô, irmão, tô olhando Essa frutinha aqui Parece Júribebo Mas não é, né? Não, não é Júribebo Esse é joa bravo Ah, joa bravo Hum Um pé de mangueira aqui, ó Saber que uma região dessa Que já foi empolvurrada, né, Armando? Pode, muito, irmão É Gente, olha o pico ali, ó Ali, ali que é o pico, né, Armando? É o pico 3 de maio De Santa Maria e do Rio do Peixe Pico 3 de maio Olha, gente Ali é alto Pra ir a cidade inteira Uma hora eu vou subir ali, Armando Uma hora eu não vou subir lá, né? Isso, eu vou subir lá Uma hora eu não subir lá, uma hora Esse pé de manga, né? Esse pé de manga, Armando É, manga Pé de mais de 50 anos, né, não? É, tem 100 anos, não é tira Isso que é muito tempo É, tem 100 anos, então? É, tem 100 anos Você falou, né, Armando? E esse pé de banana Que é banana, o que mesmo? Esse pé de banana Não é bem conhecida, não, né? Com o dedo Ó, Fonsi Tá longe Que banana é que é essa aqui? Que banana é essa aqui? Ah, é a prata Ah, Fonsi Então aí, você colocou Aí do lado, o que que é? Esse aí, é o adubo? É, aqui tá as camadas Aqui, o adubo, né? De raiz O esterco de vaca, né? E o calcário por cima Aí misturemos tudo E isso daqui, ó Olha aqui, ó Isso daqui é um tal de De gel Que a gente coloca Coloca ali pra segurar A umidade Pra ficar úmido Ah, tem isso, né? Um gel pra segurar a umidade É Tecnologia avançada É Isso daqui, é Colocando isso aqui A muda é mais fácil de pegar Ela não sente tanto Aguenta até um Uns 15 dias mais ou menos Sem chuva Uns 15 dias sem chuva É Olha aí, que bacana, mano É Vocês pegam cedinho, não? Sim Pega cedo Pega cedo É Aí traz o almoço na roça Ou vai almoçar em casa? Ah, depende É Se vir cedo Daí traz o almoço Traz o almoço É Ou senão já vem almoçado É Quando é tarde daí A dona Vicentina Primeiro ela faz o almoço dela Dez horas tá almoçando E depois já vem pra roça E vai até tarde Aí Aí já tá plantado Pé de café Bacana, rapaz Aí A mão na terra, né, cara? É É Isso aí é a vida do agricultor, né? Do trabalhador Como se diz do bom brasileiro Do bom brasileiro Não é só colocar na terra não, né? Não É Rapaz, eu vou pedir pra você deixar pra plantar um pé Você deixa eu plantar um pé? Opa Deixa eu plantar um pé aqui Me deu vontade Quem sabe vai ser Vai dar muito café o pé que eu vou plantar também Também, né? Filme aqui, fazer um favor Tem problema não, pode segurar aqui Pode limpar o celular Não tem problema não Olha como é que tá as mãos dele Mostra as mãos do homem do trabalhador aí, gente, ó Aí, ó Segura pra mim aqui Faz um favor aqui E aqui, hein? Aí é o seguinte Eu vou colocar o balde aqui perto, né? Vê se tá certo Isso Aí eu vou Tirar a muda do Eu vou tirar a mudinha Tirar o braço, né? Tirar o braço Ó, gente, plantar um pé de café O primeiro pé de café que eu tô plantando na vida, hein? Eu já morei no city Mas não plantei café É Então eu vou colocar ele não muito fundo É É só dar uma misturadinha só no esterco aí Mais ou menos assim? É Isso aí Vou puxadinho aqui E aqui eu já coloco o gel, já ou não? É Agora você pode Coloco o gel aí Coloco o gel É Mais ou menos, não tanto assim? Tá bom Tá bom, né? Vou pegar assim dela É E agora eu termino de plantar com isso aqui, né? Ó, gente Ó, gente, vou deixar um pé de café plantado aqui, ó Esse dedo aqui não tá tampando a frente da câmera, não, né? Aí Peguei um pouquinho É isso Aí Aí É assim? Isso Feito Ah, rapaz, você vai botar mais um? Vou botar mais um pé de café, gente Aí Olha só Que maravilha Ó Prontando Café de café A terra pode ser dessa aqui mesmo? Dessa aqui, né? Pode ser Aí, dois pés de café plantado Por mim Aí, ó Depois nós vamos marcar ele aqui, ó Quando eu Daqui Cinco anos Dois anos pra produzir? Dois anos Já dá uma colheita, já Daqui dois anos eu vou voltar aqui, hein? E vou ver como é que tá os pés de café Você vai marcar ele aqui, ó Vem? Ó, gente Daqui dois anos eu vou voltar aqui, pá Pra ver se deu muito café, ó Vem, Afonso? É E eu volto mesmo, hein, Afonso De dois anos, você vai ver Ó Pronto É marcado De dois anos nós voltamos aí Se Deus quiser Agora deixa um lugar pra limpar as mãos, né? Isso Lá onde nós estava Lá tem, né? Lá tem, né? A gente Lá tem Vai, vai Não você vai dar Se você quiser Para que não te abriu Deu, porque Dou embora, vai A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL